Eu quero que eu comecei a falar agora uma vez, para quem precisa ouvir, se chamou, se chamou hoje, eu juro, é tomar uma atitude de votos de 2002. Eu quero que eu comecei a falar agora uma vez, para quem precisa ouvir, se chamou hoje, eu juro, é tomar uma atitude de votos de 2002. Eu quero que eu comecei a falar agora uma vez, eu juro, é tomar uma atitude de votos de 2002. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA